E neste domingo, um dia depois de uma cerimônia em Londres, o rei Charles III foi oficialmente proclamado monarca na Escócia, no país de Gales e na Irlanda do Norte. Cerimônias de proclamação foram realizadas também em outros países da comunidade britânica. Charles III é o sucessor da rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos, depois de reinar por 70 anos. E Constantino, eu vi na Argentina, comemoração pela morte da rainha Elizabeth II, e vi também entre petistas, a comemoração da morte de uma imperialista. Lamentável demais, né? E vem com esse papinho de colonização, racismo, quer dizer, tirando tudo do contexto da época, ignorância histórica, não sabem sequer que foi a Royal Navy que lutou pra acabar com o tráfico de escravos no mundo, mas enfim. Deixando de lado esse aspecto macabro, odiento e ignorante da esquerda raivosa, o que representou o reinado longo, o reinado de Elizabeth II? Uma sombra vai representar pro filho dela, sem dúvida, né? Porque foi estabilidade acima de tudo, moderação. E ela simbolizou como poucos, o que significa isso, né? O sacrifício pessoal, o fardo que é você realmente colocar acima dos seus próprios interesses ou paixões, o todo, né? A coroa, o Estado, a nação, o povo, né? E fez isso com bastante maestria. Então, todo o meu respeito, né, a Elizabeth II, esse ódio da esquerda jacobina, né? É um negócio apenas que a gente já sabe, mas é bom destacar, porque vamos lembrar da frase dos filósofes do iluminismo francês, que incentiva, influencia um ou outro ministro pavão supremo por aí, né? Vamos enforcar o último rei com as tripas do último padre. E isso, pelo visto, ainda tem gente que pensa exatamente assim, não consegue sequer entender o papel de uma monarquia constitucional parlamentar. Agora, a única coisa que a rainha não viu nessa longa vida, de quase um século, né? Porque ela viu de tudo, e viu de um lugar privilegiado, né? De dentro do poder, como uma monarca que não é apenas um poder, a rainha da Inglaterra, né? Só pra ver. Não, ela tem bastante influência, sim, e fez isso de forma muito moderada. Mas ela viu de tudo, né? Viu ser construído o muro de Berlim, cair o muro, viu guerra mundial ali no final com o Churchill, que ela admirava muito. Ela viu de tudo, né? Ela só não viu, além, claro, do Palmeiras ser campeão mundial, o socialismo dá certo. Isso ela não viu e nunca veria, porque é impossível. Ana, você quer falar? Eu só queria completar aí o ódio do bem, né? O músico Carlinhos Brown, que parece ter, assim, uma ideologia mais à esquerda, né? Até pelo meio que ele anda. Ele foi cancelado pela turma do ódio do bem. Ele tweetou o seguinte, botou no Instagram dele também, no dia 8 de setembro. 11 dias atrás, estávamos no carnaval de Notting Hill, em Londres, envolvidos em tanta felicidade. Somos miscigenados e assim nos misturamos. E toda mistura é a divinda de nobreza. E o mundo hoje perde um grande parente. A serenidade e a lucidez de Vossa Majestade, Rainha Elizabeth, condiz com a nobreza do viver. E o que queremos que viva? Nela existia um olhar e um pensamento humano voltados a alguém que se idolatra e se admira. Construiu sua vida mostrando que o fato de estar no trono não a tornava ociosa, sendo participativa, amou, foi amada e viveu com muito brilho, se tornando não somente a rainha da Inglaterra, mas uma mulher admirada pelo mundo inteiro. A esta alma eu desejo um voo brilhante no encontro ao divino e o que há de mais puro? Que ela leve esta experiência terrestre e olhe por nós para que verdadeiramente encontremos caminhos muito mais nobres e apaziguadores para os dias de hoje. Meus pêsames à família real. Foi cancelado, cancelado pela turma do ódio do bem, né? E é o que a gente sempre fala aqui, essa turma não olha absolutamente nenhum contexto histórico. O negócio dessa turma é destruição, é ódio e é intolerância. Obrigada.